Graça e Paz, sou o Pastor Kevin, Secretário de Finanças da DGA, estou passando aqui para comunicá-los sobre a nossa campanha nacional de mordomia cristã, que vai estar acontecendo agora no mês de junho. Será um mês voltado para esse tema, onde nós abordaremos na Escola Bíblica Dominical, nos grupos pequenos, nos cultos, nas ministrações sobre o tema mordomia cristã. A palavra mordomia vem do latim majordomos, que significa administrador. E Deus tem expectativas sobre nós, que sejamos administradores fiéis. Por isso, trabalharemos na conscientização, na compreensão da nossa responsabilidade diante de Deus. Ainda nós teremos na semana do dia 30, no dia 30, no dia 1º e no dia 3 de junho, algumas palestras sobre empreendedorismo e também teremos algumas palestras no dia 13, 15 e 17 de junho. Também quero avisá-los que todo o nosso material, vídeos falando sobre oferta e dismo, alguns vídeos dos nossos secretários de finanças estão disponíveis no site da DGA. Que você seja abençoado, que você seja um mordomo de sucesso e que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.